Música Oi cara de boi, chegou o Natal, aquela época linda do ano que todo mundo ama E você sabe o que eu mais gosto do Natal? Ah, eu gosto do amor, do espírito, eu gosto da memoriação, de poder encontrar famílias, amigos Mentira! Quero se mentir que eu sei que você gosta da comida e dos presentes Ah, mas o que você não gosta também, né? De um presentinho, uma comidinha boa E aquela coisa, ganhar presente é bom, mas se ele vem numa embalagem feia Meu Deus, primeira impressão que fica, né? Aí você pega lá, tem um anel de diamante Quem que vai me dar um anel de diamante no Natal? Erram, erram, maridinho Que põe direto, hein? Mas ela vem numa caixa de sapato Aí você fica E às vezes também você recebe aquela caixa maravilhosa, aquele embrulho E tem, sei lá, uma almofada E você fica super feliz porque a embalagem tava linda E você já teve aquela impressão de, nossa, que linda E é essa impressão que eu quero que você cause nas pessoas que você vai presentear esse ano Independente do valor do seu presente, ela vai amar Porque você vai dar um embrulho criativo Ah, e o melhor de tudo, você não vai gastar nada com isso Só vai usar o que você tiver na sua casa E ó, falando em presente A gente já tá junto há o quê? Três anos Que foram três anos de muitas alegrias Três anos trocando assim Eu dando todo o presente do meu ser pra vocês Fazendo o vídeo com carinho Esse é o presente que eu te dou Então, assim, eu não queria mandar aí direto Que você me dá um presente e tal Mas tudo bem, nós estamos aqui, né? Te dá o joinha nesse vídeo Fazendo isso, eu já vou ficar muito feliz Já deu joinha? Vamos nessa! Antes de ensinar pra vocês como decorar um pacote de presente Como deixar ele bonito, estilizado, personalizado, com a sua cara Você tem que primeiro aprender a fazer uma embalagem básicas Pra começar, eu peguei minha caixa Grudei com fita Peguei a outra parte Dobrei a pontinha Trouxe até a outra metade E grudei com fita Se você tiver fita dupla face Você pode usar ela também Porque daí não ficam aparecendo as fitas Só que como esse papel que eu tô usando pra demonstrar pra vocês Ele é muito duro Eu tive que usar uma fita bem reforçada A dupla face não ia segurar Mas fica a dica pra ficar um acabamento bem legal Bem maravilhoso Perfeito Depois que você prendeu essas duas partes Ele ficou embrulhadinho de um lado Agora a gente tem que prender as laterais Então pra começar, eu tiro os excessos com a tesoura Eu deixo mais ou menos uma quantidade que eu consiga dobrar pra dentro E aí, em vez de eu começar de cima pra baixo Eu vou começar dobrando as laterais Então eu aperto a mão ali na lateral E já passo o dedo amassando bem Tem que ficar bem dobradinho nessa parte E agora, a parte de cima Aquela parte que tava com a dobrinha Na verdade, a parte de trás Eu vou trazer pra baixo E depois que eu vou trazer a parte da frente E vai ficar desse jeito aí, ó Bem bonitinho Lembrando que se você usar fita dupla face Fica muito melhor E pronto, você tem o seu embrulho Agora sim, podemos começar Então eu peguei uma folha de sulfite A4 E você vai dobrar ele no meio Vai dobrar ele no meio de novo E agora, em vez de dobrar pra cima Você vai começar a dobrar na diagonal Assim, então você vai virar o cantinho Para o outro cantinho E vai fazer isso de novo E vai ficar tipo isso Tipo um cone de sorvete E agora você vai tirar o excesso De toda a parte Onde todos os papéis não estão se encontrando Pra começar, eu cortei lá embaixo Na diagonal Bem pequenininho Assim, um toque pra cima E aí eu fui abrindo arestas Então eu fiz primeiro uma diagonal Depois uma outra diagonal E aí eu fui tirando esses espaços Mas assim, eu acho que vendo aí E eu também vendo Eu não vou conseguir explicar direito pra vocês Mas o desenho que vocês têm que fazer É bem simples No final, ele tem que ficar Esse desenho aí Se você quiser Você pode até parar esse vídeo Tirar um print E recortar exatamente igual Não tem segredo E você vai ver que a hora que você abrir Ele vai formar esse desenho Que é muito legal Muito mágica, né? Quem diria que aquele outro desenho Ia formar isso daí Então eu encaixo ele na parte de cima Do meu pacote de presente E como eu já tô usando Um papel bem natural Assim, esse tecido bem marrom E um sulfite branco Assim, eu tô usando algo bem minimalista Eu vou usar um barbante mesmo Pra ficar bem natureba mesmo Fiz um lacinho bonitinho ali E pronto Você tem um presente Que vai com certeza Chamar muita atenção Que vai ser muito original E que com certeza A pessoa que vai receber Vai amar A segunda caixa Ela é bem quadradinha E pra começar Eu vou colocar um pompom Vermelhinho ali no meio Se você não sabe Como fazer pompom Eu vou deixar o vídeo Aqui no card Explicando pra vocês E aí, em cima desse pompom Eu vou desenhar duas bolinhas E dois galhozinhos Com três Nheque Assim, pulado Nheque, nheque, nheque Todo esse desenho das bolinhas E o galinho Eu vou pintar de preto Assim, 100% Que você vai ver que O pompom vermelho Vai ser um narigão O olhinho E o chifre das renas Aquela rena do Papai Noel vermelha Que vai seguindo o caminho É a primeira rena do Papai Noel A que ilumina o caminho E leva todos os presentes Pras casas Então olha só que lindo Se você vai dar um presente Pra sua melhor amiga Ou pro seu melhor amigo Pra alguém que você ama muito Essa aí é uma ideia muito legal Pra começar, eu desenhei uma pessoinha Essas pessoinhas tipo de banheiro público Sabe? Tipo uma mulherzinha e um carinha A mulherzinha eu desenhei ela 100% Pra vocês verem Mas o a mim eu desenhei só metade Porque é exatamente isso que eu preciso Porque eu vou cortar essa metade com um estilete Na hora que eu abrir Ele vai formar um desenho inteiro E ainda pode dar um spoiler Assim do que que é o presente Por exemplo, aí vocês estão vendo, né? Mais ou menos do que que é o presente Que eu vou dar Fica muito legal E você pode fazer vários desenhos É só você desenhar a metade dele E recortar só essa metade Quando você abrir pro lado Ele vai ser um negócio inteiro Eu fiz vários coraçõezinhos pra enfeitar E com tinta branca Eu também pintei vários coraçõezinhos Assim pra fazer uma capa bem bonitinha Essa já é uma coisa mais cheia de detalhes Assim Mas que é muito gostoso de fazer Esse próximo é a coisa mais gracinha desse mundo Eu acho que é um dos meus preferidos E pra começar eu peguei cola Essa cola aí é tipo um super bonde Uma cola que seca em 5 minutos Mas você pode usar cola quente, etc E peguei fita de cetim Eu tô usando essa grossura de fita Porque era o que eu tinha em casa De 4 cores diferentes Mas você pode fazer de várias grossuras Pode fazer mais grosso Mais fino Só com linha Ou com papel Não precisa ser fita E pra começar eu coloquei várias bolinhas E prendi cada uma das minhas fitas Na parte de baixo Todo detalhe tem que ser feito na parte de baixo Pro acabamento ficar bonito Na parte de cima do presente Então eu fiz eles todos em uma direção Levei até eles se encontrarem novamente Na parte de trás Cortei o excesso Peguei de novo as fitas E grudei ali ó Na outra direção Pra formar meio que o mais Você pode formar um mais Que ele vai ficar igualzinho Assim no meio da caixa Mas eu coloquei um pouquinho mais Pra lateral Porque eu quero que ele fique mais de ladinho Porque eu acho que fica muito Chique Percebam que Eu só levei as tiras Até onde eu percebi Que elas se encontravam E cortei Mas eu não prendi E desse lado eu vou fazer a mesma coisa Por quê? Porque eu vou virar a caixa Pro lado de cima E agora eu vou começar A fazer uma costura assim Então eu vou passar A primeira fita Por cima da fita do lado Por baixo da outra Por cima e por baixo E aí eu vou cruzando Uma fita na outra Então eu pego da lateral E eu vou fazendo assim ó Se a primeira fita Eu passei por cima da azul Por exemplo Passei azul por cima da azul E por baixo da laranja A segunda fita Eu vou passar por baixo da azul E por cima da laranja Assim ele vai ficar tipo Esse xadrezinho aí Agora é só você ajeitar Deixar tudo no lugar Levar lá pra trás E prender com a cola O restante que faltou Tão bonitinho E você pode fazer Várias combinações Várias combinações De cor e de tamanho E vai ficar sempre Tão bonitinho Essa ideia É um clássico Mas é muito fácil Eu tô pegando Esse azulzinho Pra vocês verem bem Como é que fica Porque eu gosto dessa cor É uma cartolina normal Viu gente Então primeiro eu peguei A pontinha do meu papel De presente Depois eu desdobrei tudo E peguei essa marquinha Pra fazer dobrinhas Então assim Entre uma dobra e outra Eu puxo assim A gordurinha E dobro Puxo ali a gordurinha Entre uma dobra e outra Ali ó E dobro E assim ele vai formando Tipo um tanque De lavar roupa Tá ligado? Você pode fazer Quantos vocês quiserem Ou até no papel todo De presente Fazer ele inteiro Assim de zigue-zague Ah e uma coisa importante Que eu não fiz Nesse papel de presente Eu já fui direto Com embrulho É que você pode passar Um durex ali Na parte de dentro Pra deixar os zigue-zagues Todos no lugar Pra você não ter dificuldade Depois Eu não fiz isso Então eu tive um pouquinho De dificuldade Pra que eles não se movessem Enquanto eu tava fazendo dobradura E aí eu empalhei certinho Eu puxei a parte Que não tava dobrada Pro centro Da parte da frente mesmo Né? Do seu embrulho E aí com fita dupla face Eu puxei a parte Da tábua de lavar roupa Pra cima E grudei Tirei o excesso Dobrei nas laterais Amassei bem Tirei o excesso Dobrei a parte dobradinha Pra dar esse efeito bonitinho Tá vendo ali? Pra dar um acabamento Senão fica aquela coisa cortada Apertei bem E grudei Ali na parte de cima Pra não ficar só parecendo Que dobrei Eu peguei cada um dos vãozinhos E dei uma puxadinha Com os dedos Pra eles ficarem levantadinhos Olha gente Que coisinha mais gracinha E aí eu peguei uma fita de cetim Essa parte é opcional Se você quiser colocar um detalhe mesmo Mas você pode entregar a caixa assim Que vai ser lindo Amarrei a fita de cetim ali E pronto Lembrando que essa é uma dica Pra vocês terem inspirações Vocês podem fazer exatamente Como eu mostrei aqui Mas em cima do que você aprendeu hoje Você pode criar várias outras coisas novas E criar vários presentes Que são a sua cara E bem personalizado Eu tenho certeza que a pessoa Vai amar o carinho Que ela tá recebendo Um beijo Feliz Natal E tchau Ó, não vai embora ainda não Ó, clica nesse vídeo aqui Que eu deixei aqui embaixo Que você com certeza vai amar Se você chegou até aqui Você vai gostar muito desse vídeo Vai na minha Que é firmeza I don't wanna waste no time